Olá meus amigos do canal, tudo tranquilo com vocês? Tudo na paz? O vídeo de hoje é sobre como fazer uma sementeira para cultivar mudas de frutíferas e hortaliças na sua casa Utilizando e reciclando caixas de ovos, é isso mesmo Deixe o seu joinha para ajudar o canal a se multiplicar ainda mais Clique em se inscrever para sempre receber nossos vídeos e notificações Aí está meus amigos a nossa sementeira que vai ser utilizada Em um produto que poderia ser jogado fora, diretamente ao lixo E agora vai ser conduzido em um trabalho muito bacana, bastante interessante Essa sementeira aqui, ela veio com pente de 24 ovos, 2 dúzias E eu vou mostrar para vocês aqui como é que é prático e simples de fazer uma sementeira A primeira parte que você vai fazer é utilizar uma tesoura Principalmente bem afiada para você conduzir aí a sua sementeira Como eu não vou usá-la por completo, eu vou fazer esse projeto aqui para vocês Mostrar dentro apenas exclusivamente de 10, 2, 4, 6, 8, 10 Vou colocar aqui a parte de trás para vocês verem Você tem que fazer um furo, pode ser com uma faca, pode ser com uma tesoura Independente de como que seja, um furo muito simples, bem pequeno Para existir o dreno da água na saída aqui Muito prático, você vai colocar a terra adubada aqui, a terra vegetal, a terra preta, a terra escura Mais ou menos nesse limite aqui, não pode ser mais do que isso não Porque acaba vazando nas bordas e na lateral aqui Porque aqui é sempre um pedaço da outra caixa Então não pode colocar muito substrato não, tá bem? Então você vai colocar o substrato aqui, enchendo esse espaço E consequentemente a sua sementeira vai estar extremamente pronta aí Para ser utilizada em local meia sombra, para germinar hortaliças aí E principalmente aquelas mudas que vem em pacotinho que a gente compra em supermercado Muito prático e simples Pode utilizar ela dessa forma ou a caixa inteira Vamos colocar substrato aqui e mostrar o resultado final Aí está o resultado final, com a ajuda aí de uma colher Você pode colocar duas colheres aí, ó E apertar um pouco bem aqui para compactar Tem que ser uma terra preta, pode ser terra escura de barranco, lote vago Misturada aí com o esterco de gado curtido Para deixar o solo mais drenante, né? E sem contar também a nutrição que vai ter nesse solo Extremamente prática e fácil Eu espero que vocês tenham gostado Quem de gostou desse vídeo, hein? Dá um joinha para ajudar o canal a se multiplicar Como várias pessoas estão solicitando sementeira Como fazer essa forma prática aí de reciclar e ajudar a natureza Extremamente prática e fácil E não pode esquecer de deixar o furo no final Para que toda vez que você aguar Consequentemente A água sair, né? No orifício externo Da sua sementeira Você pode fazer aqui também, ó Extremamente prático, uma garrafa PET No seu dosador aí, ó Para a sementeira Você vai utilizar a sua semente, ó E vai dosar facilmente Com a garrafa PET Não vai perder água Não vai encharcar o solo E vai ter aí Sementes de qualidade Cultivada em local meia sombra Na sua casa Prático Deixe o seu joinha Para ajudar o canal a multiplicar ainda mais Clique aí em se inscrever Se para sempre Receber nossos vídeos E notificações Um abraço E fique com Deus